Fala rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, né? Ainda é, é, ainda 11 horas. Bom dia, bom dia, também quero uma recadinha, dá um salve, dá um salve no meu canal, cara, dá um salve no meu canal, por favor, vou começar a falar merda, se você tá bom dia. Ah, olha pra ele, tá aliadinho, molequinha, molequinha, ele não olha pra foto não. Tá rapaziada, a gente foi ele ficar na régua, entendeu? O base aqui naturalzinho, pô, sem tinto, que próximo a ser reflexo, o moleque já lançou a vírgula ali, o outro não, mal, dele é sininho, desse moleque aqui é sininho, dele é sininho. Então, ele lançou a vírgula, por quê? A intenção dele, eu não deixei ele, que isso é um imbecil, ele ia lançar um L na cabeça. Ele ia lançar um L na cabeça. Ele ia lançar um L na cabeça. Comenta aí, imbecil ou não? Só comenta aí. Ele ia, o quê? Que bagulho é esse, mano? Então, rapaziada, ele queria só um L na cabeça, não sei de que é L de quê, né? Não sei, ainda não sabendo de que é o L, né, cara? Já falando, sendo mais direto, não é o L de Lula não, tá? Não tem nada de política não, é outra coisa. É L de quê? O quê que tem? Mãe, é treta de mim, é treta de mim, é treta de mim, é porra, tá ligado? E é isso. Aí, já achei a capa do canal, você acabou de coisar a capa assim, ó. Ele não falou que queria fazer um L, viu? Falou, né? Então, rapaziada, mas aí é um pequeno vlog, tá? L de quê? Ih! Ninguém, deu só que não ouviu, ninguém ouviu, cara. Então, rapaziada, mas a gente foi ali, a gente foi ali ficar na régua ali, certo? Basiquinho mesmo, mas porque tava na hora, né, cara? Quase um mês, o molequinho saiu do americano, entendeu? Não é de gravar, cara, porra. Não é de gravar não, cara, você tá acostumado, já sabe disso, cara. Agora voltou pro brasileiro? É, voltou. Mas e esse molequinho aqui, ó o cabelo dele, né? É, é isso aí, é. É o que eu gosto de ver. Alexandre Alas, cê é louco. Aqui, ó, final do ano, diz o cara que vai lançar a luz ou o... Nevou. Nevou, aí sim, ele vai fazer a inicial que eu falei. Entendeu? Antes cê era um M, agora é um L. Tá, velho, ó. Cala, isso aí, cara. Entendeu, rapaziada? Mas comenta aí, qual letra que, qual letra, sei lá, que ele deve fazer. Não, L é você. E L é você. Ô, mas tem dois L, hein, qual será que é? Qual será que é? Hã? Que pano, cara, tem nada a ver, entretenimento, mano. Não tem nada a ver. O L é, o L é uma luta, ué. Hã? Então subindo aqui, rapaziada, ó. Mas sim, rapaziada, ele vai fazer o L, não vai, cara? Mano, rapaziada, é difícil, porque o meu canal ainda não é tão grande. Se tiver cem likes nesse vídeo, oitenta, oitenta likes, o Caio faz o L. Faz sim. Faz sim, faz sim. Se tiver cem likes, ele vai ficar com a banda de rosa. Não, é. Não, 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 não. Primeira meta é do Caio. Rapaziada, se tiver oitenta likes, o Caio vai meter o L na cabeça. Vai sim. L de quê? No próximo vídeo. A gente fala. Tudo pelo entretenimento. Tudo pelo entretenimento. No próximo vídeo. Será que sai o L de quê? A de Jardim dos Bx. Pode tudo encerrar no comentário, vai comentar, eu excluo o comentário. Calma, calma. É isso, rapaziada, vai acompanhando aí, certo. Moleque, estamos chegando aqui no nosso apartamento, né, Caio? Mas, Caio, mas... Pode me gravar, Caio. Mas por que você queria fazer o L? Hã? Queria fazer o L. Por que você tá gostando? Hã? É, por isso mesmo. Por isso? Caralho, ó, dá um jeito nele, olha o que você fez com ele. Ah, louco, Caio. É foda, cara. Bobão, né, rapaziada? Aquele anonção inicial. Se fosse um Emmy de mãe, vai ter anonção um L, cara. Por quê? Vou pensar com o Yago. Ele de quem? Ele, rapaziada. Já pode encerrar? Já pode encerrar? Já falei tudo o que eu quis falar mesmo? No próximo vídeo, eu vou revelar. Vou botar ela na capa. Tá? Tamo chegando aí, rapaziada. Tá ligado? Olha, é direto? É. E aí, rapaziada, quando chegar no bairro eu volto com vocês. Rapaziada, tamo chegando aqui já. Certo? Olha lá, ele tá rindo. Ele é foda. Ele é foda. Não, não, não. Então fala. Despede aí. Se inscreve aí. Hã? Falei despede aí, mas fala. Fala aí no comentário, gente, quem vocês acham que é. É. Olha o carro aí, não existe. Não, grava de baixo pra cima não, Felipe. Não, fala pra apesar de deixar o like aí. Onde vai caindo, velho? Na Ana, né? Fala pra as velhas, deixa o like aí, cara. Não faz o nome de cara. Fala pra deixar o like. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal aí. Isso aí, você, cara. Moleque, né? Já falou que eu tinha falado. Já tinha falado, não. Mas ninguém tem culpa, viado. Você rebocou esse porra. Eu também. Você tava querendo fazer um L, cara. Na Ana, tá conseguindo nem dormir, velho. Rapaziada, ele queria fazer uma tatuagem, cara. Tu não existe. Aí eu ia rebocar o C. Eu ia. Mas esse, rapaziada, vai acompanhando aí, entendeu? Que o próximo vai ser sinistro. Eu vou revelar. Vou botar na capa ainda, hein? Só se bater acima de 50 likes. Isso, isso daí, isso daí. Baixa aí na câmera. Cerra o vídeo. Boa. Valeu. Boa, de rua no celular. Boa, de rua no celular.